Cara, deixa eu te falar um detalhe importante sobre a dieta cetogênica. É que é o seguinte, eu almocei ontem às duas da tarde numa churrascaria, comi pouco, até não comi muito, mas comi bastante gordura, que é o que me move, é porque eu estou em cetose. Outro dia eu explico direito isso, mas o importante é o seguinte, ontem à noite eu não jantei. E hoje de manhã eu tomei um pouco de café no hotel, mas só café, e esqueci de comer. Então agora eu estava passando aqui pela feira e um cara me disse, nossa meu, o ponto está batido, o ponto está fraco. Então eu me dei conta que eu estou há mais de 24 horas sem comer. Esse é um detalhe da dieta cetogênica, tu não tem fome, ou tu vai perdendo a fome gradualmente. É muito interessante no meu caso. Então vamos lá, está vindo o pratinho, olha ali, olha ali, olha, o pratinho cetogênico. Mas que beleza, brigadão. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigado, que está bem quente. Está beleza. Vem aí, meu, vai dar nada. Valeu, obrigadão. Valeu, bom pedido. Obrigado. Então é isso aí, olha. Um pratinho só na cetose aqui, para o seu amigo. E agora vamos lá recarregar as baterias, porque tem mais Exco Music por aí. De fato, para o seu amigo. Obrigado.